Bem-vindo ao canal de futebol. Se inscreva aqui nesse canal Bola News Oficial e também não esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do mundo do futebol. Vamos ter manter atualizado. Com dificuldade por Blondel, o Santos procurou outro lateral-direito argentino. O Santos procura no futebol argentino encontre um lateral-direito. O Peixe se interessou por Federico Vera, do Clube Atlético União, devido às dificuldades em fechar com o Lucas Blondel, do Tigre, Argentina. Esta informação foi originalmente publicada pela TYC Sports. O Santos procurou a liga para negociar um empréstimo para o jogador de 24 anos. O Peixe agora está disposto a pagar 800 mil reais e concordar com uma opção de compra de 4,3 milhões de reais. Os argentinos não estão entusiasmados com a proposta. Outro atleta argentino que o Santos está de olho é Eric Mesa, do Colônia, Argentina. Ele tem 23 anos este ano e também é titular absoluto para a equipe. Até o momento, as negociações não avançaram. O plano a do Santos, Lucas Blondel, não está totalmente descartado. A Tigre avalia o jogador de 25 anos em 2 milhões de dólares. O Peixe ofereceu menos a Tigre por 70% do contrato. Os argentinos preparam uma contraproposta. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado o que acontece no mundo da bola, obrigado! A questão principal não é o valor, mas a forma de pagamento. Sem recursos disponíveis no momento, Santos sugeriu uma entrada de 10% e o restante em 4 parcelas. Os peixes podem até aumentar o valor ofertado desde que as parcelas também aumentem. Este é o impasse atual. A Tigre fará reunião entre presidente, vice-presidente e diretores hoje, 25, e se comprometeu a oferecer ao Santos o cargo definitivo até terça-feira, 26. Blondel manifestou o desejo de sair e assinou o contrato com o Santos até 2025. O torcedor futebol, na sua opinião o que tu acha dessa contratação do Eric Mesa que o Peixe está tentando será uma boa contratação ou não para o time do Santos? Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o canal. Em seguida eu estou de volta para mais notícia de futebol.